A série de reportagens Saúde em Ação apresenta hoje quais os cuidados são necessários para se evitar problemas renais. Prevenção e cuidado simples evitam complicações futuras. A reportagem especial com Giovana Leonardo. A prevenção é a melhor maneira de dar o alerta sobre a possível incidência de doenças renais que acometem milhões de pessoas todos os anos. O médico nefrologista explica quais os procedimentos são necessários para saber se os rins estão funcionando bem. Dois exames muito simples, barato, eficazes, que chama creatinina e urina tipo 1, que é realizado em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer cidade, qualquer laboratório faz esses exames. Através dele nós vamos poder fazer um diagnóstico precoce, e poder fazer um tratamento preventivo e antecipar para esses pacientes não chegarem à diálise de transplante. Pressão alta e diabetes são dois indicadores de que é preciso perguntar ao seu médico se os seus rins estão bons. Aferir a pressão arterial e acompanhar regularmente os índices de glicemia são atitudes saudáveis. Uma vez que ele foi identificado aqui como tendo fator de risco, ele deve procurar depois, posteriormente, o seu médico, e pode ser o médico do postinho de saúde mesmo, que com dois exames simples ele vai poder fazer uma avaliação completa do rin. A dica é seguir as orientações médicas para que não seja preciso chegar à hemodiálise, que é um procedimento bastante difícil de enfrentar. São três sessões por semana, onde o sangue do corpo é drenado. O paciente precisa ficar quatro horas por sessão ligado à máquina, até que o procedimento seja concluído. A insuficiência renal crônica, ela não dá sintoma, só na fase final que ela vai trazer sintoma. Então, é uma doença que ela tem que ser pesquisada. E em quem nós vamos pesquisar? Na população. Pacientes que têm o risco de ter essa doença. Então, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm hipertensão arterial, pacientes obesos, pacientes que tiveram na família, pessoas que fizeram transplante ou doenças renais graves e pessoas acima de 65 anos. As ações de prevenção são realizadas com frequência pelas instituições de saúde. Uma boa oportunidade para você verificar como anda a sua saúde. Dona Joana passou pela triagem de exames preventivos e foi informada sobre alteração nos índices de glicemia. Disse que pretende se cuidar. Voltar ao médico, né? Fazer o exame de sangue para ver se eu tomo os remédios para ele abaixar. Não vai deixar passar essa oportunidade? Não, não vou deixar passar. Muita gente tem e não sabe. Para você ter uma ideia, hoje 70% das pessoas que chegam para fazer hemodiálise não sabia que tinha um problema renal. E eles, infelizmente, já chegam no estágio final do rim, que é fazer diálise. Não tem outra opção de tratamento a não ser o tratamento dialítico. Música 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 Música